Olha só, dois homens foram presos durante uma operação policial que foi realizada na cidade de Piancó, no sertão da Paraíba. Os suspeitos são apontados como líderes de uma facção criminosa chamada Nova Al-Qaeda. É que teve uma briga. Aí tem Al-Qaeda, teve uma briga. Aí agora tem a Nova Al-Qaeda. A dupla estaria diretamente ligada ao tráfico de drogas na região. Os suspeitos foram levados para a delegacia e vão ficar, e já estão aliás, à disposição da justiça. É o crime organizado e a polícia está de olho e colocando os bandidos atrás das grades.